Na fonte nova, o Fluminense virou em cima do Vitória e passou a ser os sinais. Tá apertando, tá apertando o Vitória, a posição é boa, legal! Gol! Do Vitória! 38 minutos de jogo nesse primeiro tempo. Júnior! Tá lá pra fazer o arremesso Zanatta. Zanatta pega na bola o torcedor aqui da Bahia. Falou, o Bobô ajeitou bem pra trás, olha só, esse gol! Empata o Fluminense na fonte nova. 6 minutos e 40, Pires! Aí pra cobrar, Subago. Meteu lá dentro, o Bobô subiu, olha que lance bonito, gol! Fluminense vira o jogo! Ezio! Aos 14 minutos do segundo tempo. Dois para o Fluminense, um para o Vitória!